Era uma vez, ela não vinha aqui fazer um bocatebol Aquele moquete tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai e me pedia, por favor não goza não Vira safada, gosta muito de cachorra, me dá por cima, fumava balão Não dava pra ver, a mangueia do biquenique, ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje em nova fazia aquele sexo bom Bebê, fita black lanço, esquisar de uns amigos, deixa regadão Joga que joga, vai rebola, só gostosa, e chama tua amiguinha pra decô Não bota de quadro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo Não bota de quadro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo Quero mais bem, ela vem aqui fazer um bocatebol Aquele moquete tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai, me pedia, por favor não goza não Vira safada, gosta muito de cachorra, me dá por cima, fumava balão Não dava pra ver, a mangueia do biquenique, ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje em nova fazia aquele sexo bom Bebê, fita black lanço, esquisar de uns amigos, deixa regadão Joga que joga, vai rebola, só gostosa, e chama tua amiguinha pra decô Não bota de quadro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo Você vai sentar pro dia e sentar pois é igual Não bota de quadro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo E ai meu mano, jd do DIT, mete chuva, filha da puta